Fala com a gente, que é só a Nath. E a Saída. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês algumas polêmicas do NCT, gente. Gente, 21 membros. Eu acho que sempre... Eu acho que semanalmente dá pra gente fazer assim, Tretas do NCT e parte 1000. Exatamente. Porque assim, nos últimos dias, provou que a gente teve que fazer uma parte 2 desse vídeo. Por quê, né? Porque assim, realmente a galera não deixa os meninos em paz. Então, dessa vez, teve outros tipos de acontecimentos. E a gente vai falar de algumas coisas. E agora a gente vai começar com a polêmica do Hei-Chan versus Assassin. Durante uma live, o Hei-Chan começou a conversar com os fãs. Ele fez no aniversário dele, inclusive. E ele tava falando dos presentes que ele ganhou, dos membros e tal. E ao longo da live, ele falou sobre o fato de ter várias Sassens esperando eles do lado de fora do dormitório deles. E que isso tava incomodando muito os membros. Vida de idol, né, gente? E inclusive, durante a live, ele até falou o seguinte pra gente. Honestamente, passar tempo com meus fãs é muito divertido e me faz feliz. Não importa de que maneira você escolha expressar seu amor por nós. Nós o aceitaremos com gratidão. Mas há algumas pessoas esperando o lado de fora do nosso dormitório. Não apenas para os nove de nós, mas também para o dormitório do NCT Dream. É realmente estressante. Honestamente, é realmente difícil lidar com isso. E durante a live, ele se dirigiu diretamente pra Sassens. E ele disse o seguinte. Eu sei que você está fazendo isso porque você gosta de nós. Não, na verdade, é ainda mais difícil entender por que você está fazendo esse tipo de comportamento se você gosta de nós. Mas não somos apenas nós. Nossos vizinhos também têm se queixado muito sobre isso. Mas tudo que podemos fazer é pedir desculpas. E ele seguiu discursando sobre isso, mas ele enfatizou que era só pra uma parcelinha pequena das fãs, que não era pra todo mundo, que ele entendia que a maioria de nós eram compreensivos com o espaço pessoal deles e tal, e tal. E que ele sempre, tipo assim, quando é abordado na rua pra pedir foto, autógrafo, que ele gosta muito, que essa parte não incomoda ele. Sim. O que incomoda mesmo é essa atitude das pequenas parcelas das Sassens. Exatamente. Gente, aquela coisa, ser fã e ser Sassens tem uma diferença clara. Uma clara é você encontrar com um fã ou a casa na rua e a pessoa ficar muito nervosa, muito animada, até um pouco histérica, porque eu acho que qualquer um de nós, idê, tem dificuldade de controlar um pouco a emoção ao se deparar com um só idol na rua. Outra coisa é você, literalmente, caso pensado, furar a bolha da privacidade de um ser humano. Exatamente. Isso é diferente. Totalmente diferente. Mas esse desabafo irritou um pouco a Sassens, né, gente? Inclusive, uma delas postou uma foto, várias fotos, na verdade, do He-chan supostamente bêbado e tropeçando na rua e tendo que os outros membros ajudarem ele a andar. Só que a gente não vai postar foto aqui, obviamente, por respeito ao He-chan. Exatamente. Mas, assim, cara, é aquela coisa. Bêbado ou não? Se ele não estivesse dirigindo, que é aquela coisa. Tem certas coisas que não é legal de fazer. Mas ele tava no day off dele. Ele é o menino que é maior de idade. Difícil falar isso, né, do He-chan. Não, ele é maior de idade. Ele é maior de idade, gente. Eu sei que a gente conhece ele desde que ele era bebê, mas ele é maior de idade adora. Então ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava vivendo a vida dele de forma pessoal. Quem está errado são as pessoas que estavam ali tirando foto dele, sem a permissão dele, no momento de folga dele. Exatamente. Expondo a pessoa, sabe? É uma coisa tão escrota. E isso repercutiu, óbvio, porque a Eros tem que manter a faceta de perfeição e tal, como se ninguém aos 20 anos nunca bebesse e ficasse bem na vida. Gente, eu não podia sair nunca. Que isso? Tá louco? Nunca! Nunca! Eu sou que não ia seguir nenhum protocolo sonho. Isso repercutiu tanto que saiu uma thread no Twitter. Vocês fizeram uma thread com uma lista de sarsens e das coisas que elas têm feito com o He-chan há anos. Seguir ele nos compromissos pessoais dele e seguir eles em aeroporto, tirar foto deles na sala de embarque do aeroporto. Tipo assim, elas literalmente têm uma sarsenha em especial, um grupinho de sarsenha em especial que segue o He-chan desde o debut. Já tem quase 5 anos que elas seguem os meninos e seguem ele em específico. Tipo, ele tem uma fã dele. Tipo, obcecada, sabe? Tipo, mano, vai viver sua vida, gente. Pelo amor de Deus. Da conhece, vai sair com os amigos, vai se divertir. A gente já fez um vídeo sobre isso, sobre a cultura de sarsens na Coreia, falando sobre o sarsen da Nayeon, do Twice e várias outras coisas. Gente, isso é tão recorrente. A gente pode trazer um vídeo aqui no canal disso só sobre casos que idols já viveram na mão de sarsenha. É muita coisa! Tem casos de idols que viajam de férias e a sarsenha vai atrás. Cara, e é uma coisa assim, a maioria das sarsens são financiadas. Tem um mercado negro que financeia essas coisas. Porque geralmente as sarsens, além de serem fãs obcecadas que vão fazer o trabalho com muito bom grado, elas ainda vão vender certas fotos por dinheiro também. Então, tipo assim, é uma coisa de obsessão e também a pessoa ainda é um urubu. Porque ele tá ali em cima do escarro e do outro, entendeu? Exato. E não, isso é uma questão, tipo assim, são fotos dentro da sala de embarque do aeroporto. Sala, enfim, fotos de onde eles estão passando pela segurança do aeroporto. Exatamente. Então são pessoas bem relacionadas. E são pessoas bem relacionadas pra estar nesse lugar. Eu não consigo estar numa sala de embarque do aeroporto sem comprar alguma coisa. Exatamente. Conexões. Você tá entendendo? É uma coisa muito suja. É uma coisa ali da parte onde as pessoas estão fazendo a segurança do aeroporto. Como é que você faz isso? Exatamente. É quase que como se o Aido não conseguisse vencer. É como se fosse assim, a indústria dos sarsens e a indústria dos Aido, os sarsens ainda tem mais influência ainda pra realizar esse tipo de trabalho, pelo menos. É tipo, mano... Gente, eles são seguidos até fora da Coreia. Estados Unidos, quando eles estavam nos Estados Unidos. Nova York, em Los Angeles. Gente, já tiveram uns sarsens, os meninos do BTS que falaram que iam vir no Brasil. Tipo, mano, realmente elas estão dispostas a vir até pra esse lado. Até pra cá, gente. Até pro Brasil, que não tem nada pra elas. Que não tem nada pra elas. Cara, isso é muito escroto. Mas já vamos passar a próxima treta pra gente não ficar muito puta. E a próxima treta envolve o Taehyung de novo. Cara, desde que o Taehyung existe no mundo da música coreana, essa coisa dele ser um suposto bullying na escola, de ter sido um valentão durante os anos escolares, persegue ele onde ele vai. É, não importa, tipo assim, ele já desculpou por algumas atitudes que ele teve no passado, ele já disse se arrepender de algumas coisas. Várias dessas acusações já se provaram falsas, e mesmo assim elas não deixam de perseguir o menino. Inclusive, eu não posso chamar, eu não sei se eu posso chamar essas pessoas de NCTC, mas existem pessoas, assim, que se dizem da fanbase coreana, que fizeram uma petição pro Taehyung sair do grupo, por motivos de que essa má fama dele é uma coisa ruim pro grupo, traz má reputação pro grupo, arrasta o grupo pra lá. Segundo elas, elas estão protegendo o NCT. Segundo elas, juraram. Elas juraram, a mente louca delas, elas estão protegendo o NCT. Pela primeira vez na história, a gente já fez até um vídeo essa semana que entrou no canal, falando sobre os casamentos, e muitos deles envolvendo artistas da SM, como o Max, né, o Chamin, do ITXQ, e o James, não sei o quê. A SM parece que está um pouco menos horrível no quesito proteger os seus idols. Sim, porque finalmente, depois de muito tempo que o Taehyung vem passando por isso, e a SM não falando nada, ela finalmente se pronunciou, né, numa carta aberta que dizia o seguinte, Olá, aqui é SM Entertainment. Essa é a nossa declaração sobre o conteúdo do nosso artista Taehyung, que está sendo divulgado online. O indivíduo que postou online sobre as palavras e ações passadas de Taehyung durante o ensino médio declarou que é um informante que está se aproximando da vítima e que continuamente publica reivindicações unilaterais não confirmadas e fatos distorcidos. Taehyung já se desculpou sinceramente com a vítima e compensou suas falhas no passado. No entanto, o informante continuou a fazer afirmações unilaterais usando fatos distorcidos e exagerados para atacar Taehyung. Estamos cientes disso. Mas como o informante é um ex-colega de classe de Taehyung, havíamos preocupações de que danos secundários pudessem ser infligidos a seus amigos do ensino médio e a qualquer pessoa relacionada. O próprio Taehyung suportou pacientemente a situação devido à preocupação de que seus colegas de classe do ensino médio possam ser potencialmente prejudicados. No entanto, as alegações distorcidas continuaram a surgir e a se espalhar, levando a sérios danos na forma de invasão de privacidade, insultos e difamação não apenas de Taehyung, mas também de sua família. A situação chegou a um ponto em que não podemos continuar a mostrar tolerância para proteger nosso artista. Portanto, se as postagens maliciosas sobre Taehyung continuarem aparecendo, não iremos mais ignorá-las e tomaremos fortes ações legais por difamação contra o informante. Além disso, tomaremos ações fortes, sem clemência, com relação à disseminação e reprodução expansiva de conteúdo não confirmado relacionado. Além de outros atos claramente ilegais, como deixar comentários maliciosos sobre Taehyung e sua família. Para evitar mais danos, pedimos a todos que interrompam quaisquer atos ilegais, como postar ou espalhar boatos, deixar comentários maliciosos ou invadir a privacidade de todas as pessoas relacionadas aos dias de escola secundária de Taehyung, incluindo o informante. Continuaremos a tomar medidas legais contra quaisquer atos ilegais, fortalecendo o processo de monitoramento existente e as medidas legais que tomamos para proteger nossos artistas até agora. Obrigada. Aleluia, Sininho! Realmente, né, sempre? Demorou, mas veio. Tem, velho, porque tem praticamente uns dois anos já que esses rumores estão rindo. Sim, e a Recebo nunca fez nada. Nada! Nem se pronunciar, nem falar assim, estamos averiguando. Nada, 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 nada. Deixou o Taehyung sofrer anos com essa... Falar disso, chorar, ficar mal pra caralho. O velho vai tomar no cu, né? Graças a Deus esse momento chegou, porque agora a galera, tipo assim, tem uma entidade atrás do Taehyung que vai foder com a galera que vai começar a trazer esse estranho à tona de novo. Vê esse estranho à tona? Processo. Gente, eu acho que essa é a vida de todo. É o mínimo. É o mínimo. Eu acho que toda vez que rolasse alguma coisa que fosse difamatória, tinha que ter um processo. É a vida. É o mínimo, velho. É o mínimo que a empresa tem que fazer. A empresa tá lá pra cuidar do artista. Tipo, você bancou o artista, você fez ele virar um artista, você fez ele debutar pra depois chegar e ele ter que tomar nas costas enquanto ele é sozinho, sem o seu respaldo? Não faz sentido nenhum. Você tem que proteger a mercadoria da sua empresa, que é o seu artista. E será que finalmente a SM tá percebendo isso? Porque, tipo, a gente tá vendo uma sequência de atos da SM... Menos horríveis. Menos horríveis, né? Não dá pra passar pano, mas... Não dá, pelo amor de Deus. Mas, assim, será que a SM tá começando a perceber que tem que proteger os artistas dela? Deus queira que sim. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de todas essas polêmicas. Não alimente cultura de Sarsengs, não alimente esses boatos maliciosos e é isso, gente. Qualquer coisa você já vai dando end na internet, para de seguir as pessoas e é isso. Um beijo. Anião!